Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yokai. O vídeo de hoje é mais um vídeo de mangá, review de mangá. Mangá da vez é Anohana. Eu não vi o anime, eu sou um pecador. É um anime de 11 episódios, é uma lenda esse anime e eu sou um vacilão, eu não vi. Mas eu li o mangá. O mangá é posterior ao anime, provavelmente ele adapta o anime em mangá. Eu tenho quase certeza que o mangá e o anime são bem parecidos. Eu não vi o anime, mas eu vou ver um dia, eu juro que vou ver um dia. Eu não sei qual deles é melhor, se o mangá ou o anime. O que eu posso dizer do mangá em relação ao anime? O mangá foi lançado em 2012 e 2013. De abril de 2012 a abril de 2013. Um ano, três volumes, treze capítulos. Em três volumes, treze capítulos. O anime, por sua vez, foi lançado em 11 episódios, em abril de 2011 a junho de 2011. É uma temporada só, curtinha. Tem uma novel que foi lançada de maneira ambígua em março de 2011 a julho de 2011. Qual a treta do negócio? Essa novel começou junto da produção do anime. O anime é dito como original, mas já foi engatado. Já engataram a novel junto. E depois engataram o mangá. Que eu não sei se é igual ou não, porque eu infelizmente sinto muito, mas eu não vi. A nota do mangá, vou gravar a tela pra vocês verem. Mangá, anime e tal, do anime primeiro, é 8.35. A do mangá, 8.20. Pouca coisa abaixo. A da novel, 7.85. Então a novel, teoricamente, é de acordo com os reviews, né? São 48, 480 reviews só. É pior. O mangá tem bastante review, mais de 4.000. O anime, obviamente, muito review, porque todo mundo viu esse anime, menos eu. E qual a lógica de Anohana? Anohana é um tanto quanto assim. Bom, do mangá, principalmente. O anime eu não posso dizer nada, tá? Mas do mangá. Temos ali um grupo de amigos que, quando crianças, tinham a lógica de serem os super salvadores. Como é que é o nome do grupo deles? É... Super Buster... Peace Buster. Super Peace Busters. Os grandes destruidores ou conquistadores da paz. É mais destruidor a tradução. Então, esse grupo, criança, vivia brincando numa casa, tipo, abandonada, entre aspas, abandonada, num casebre, no meio do mato. Sem malícia. Criancinha de, sei lá, 7 anos, mais ou menos. Na sua... Nem fundamental é ainda, né? Primário, no seu primário. Aprendendo a ler, aprendendo a virar gente. E brincando ali de boa. Só que, acontece que, num belo dia, eles estão ali numa reunião de grupo, por motivos que vão sendo desenvolvidos no mangá, ou porque eles estão na nossa reunião. E acaba que pressionam o protagonista. O protagonista é pressionado, e o protagonista se chama Jinta. Eu vou escalar o nome desse personagem, eu vou olhar aqui, tá? E o protagonista entra em pânico. Ele foge desesperado. Ele é pequeno, ele é jovem. Ele é o líder do grupo, mas ele ainda é meio, digamos, frágil. E nisso, a Meiko, que tem um nome... Tem os apelidos, eu não vou falar os apelidos porque eu não vou lembrar, tá? Tem um monte de apelidos, todo mundo tem um apelido aqui. O Jinta é Jinchan. A Meiko tem um outro apelido. A... A Naruko é a Naro. A Naro é uma coisa complicada de falar quando você transforma o inglês em japonês. É uma piada escrota com o nome dela, que na infância fazia sentido, mas depois que ela cresceu, a Anjo, o Naruko se lascou. Enfim, voltando. Aí, tem todo esse esquema da Meiko ir atrás do Jinta, porque ele foi pressionado com relação ao, digamos, confessar os sentimentos dele em relação a ela. Ele acaba sendo um menino escroto e xinga ela, tipo, Ah, você é feia, tchau, vou embora, dando uma de molequinho. E ela vai atrás. Só que quando ela vai atrás, eles estão à noite num terreno estranho, ela cai de um barranco e ela cai num rio. E morre. E começa a história assim. Todo mundo sabe disso, né? Não é spoiler que ela morre. Espero que não seja. E a história se passa, sei lá, cinco anos depois, eu acho. Mais ou menos cinco. Eles estão entrando no colegial. Estão entrando no colegial com quinze. Se ela morreu lá pros seus dez, nove anos, eu não sei. Por aí. Pelo menos uns cinco anos passaram. Eu chuto, tá? Eu não tenho certeza da cronologia do anime e do mangá. E o mangá não esclarece muito bem. Então, eu não sei. Estou chutando. E nisso tá ali o futuro de todo mundo. O futuro do Jinta, da Naruko, do Tetsudo, da Shihiro, do Atsumo. E aí tem o Satoshi, que é o irmão da Meiko e da mãe dela, que não aparece aqui. A Yoko é a mãe do Jinta. Só que ela é falecida também. E tem alguns personagens importantes, como o pai e a mãe da Meiko, que aparecem muito no mangá. E são personagens centrais. Aí, qual o esquema disso? Num belo dia, o nosso Jinta, que virou um Hikokomori travadão, saiu da escola. Não vai mais pra escola. Tá ficando só em casa. Totalmente excluído da sociedade. Traumatizado, como todos eles. Todo mundo tá muito traumatizado. A Naruko virou uma mulher de verdade, né? Ela ficou muito feminina. Se floresceu, pode dizer assim. E é uma pessoa muito forte, com um caráter muito íntegro. E ela quer cuidar do Jinta, porque o Jinta era o amor da vida dela. E sempre foi. Ela tem uma queda, assim, pelo Jinta, terrível. O Tetsudo era o mais fraquinho do grupo. Era um moleque normal. Só que ele era impotente, era frágil. Ele não tinha coragem, era muito fracote. Um frangão. Bem frango, assim. Um moleque bobão. E nisso, ele tem uns dilemas ali do que ele não conseguiu ajudar a Meiko. Então, ele tem toda uma transição de buscar se redimir. Enquanto foge da responsabilidade do trauma. A Tihiro era a pacificadora. A menina mais carinhosa, gentil e neutra. E conseguia fazer com que as pessoas do grupo se reconciliassem. Ela era a diplomata do grupo. A mais inteligente, entre aspas, também. Eu diria. E nisso, ela dava um suporte. Ela é suporte. Tipo... Suporte é monge, mago de suporte, clérigo. Tô zoando, mas é essa ideia. E o Atsumo era o cara mais cético, mais, assim... Bom... Sério, pode ser assim. Um tanto quanto totalmente apaixonado pela Meiko. Completamente. Mas, ao mesmo tempo, um... Até corajoso. Ele é bem corajoso. Ele se declara pra ela uma vez. Ele é um cara, quando criança e quando adulto, que depois ele se torna uma pessoa rancorosa, magoada, muito traumatizada. O trauma nele é muito forte. Ele nunca conseguiu seguir em frente. Entre eles, todos... Na verdade, tirando o Jinta, que também não seguiu em frente, o Atsumo e também o Tetsudo não seguiu muito em frente. Quem acabou conseguindo superar mais a morte da Meiko foi a Naruko e a Shihiro. A Shihiko e a Naruko são as que mais, de fato, superaram a morte da amiga. Mas, enfim... Aí o Jinta tá num belo dia, traumatizado. E, do nada, aparece novamente como fantasma a Meiko. E ela é um fantasma mesmo. Ela é um fantasma que só ele enxerga. Ninguém do grupo enxerga. Mas o Jinta enxerga. E ele interage com o fantasma dela e vai parecendo um cara meio loucão, né? Porque fantasma, né? Aí alguns dão os foras nele. Dão uns encontros ali de informação enquanto ele tá sendo ajudado pelas amigas, né? Principalmente pela... Eu vou esquecer o nome dela de novo. Naruko. Que tá ali ajudando ele. Depois ele encontra de novo o Tetsudo. E aí ele vai criando o laço novamente, porque ele estava excluído. Só que ele vai criando o laço enquanto ele fala que tá vendo um fantasma. E aí tem todo o conflito entre... Ele tá com o fantasma. Ele tá ao lado do fantasma. Ele tá conversando com a... Com a... Eu esqueci o nome de novo. Meiko. Ele tá interagindo com os amigos. E tá cheio de cicatrizes e feridas na relação. Uma relação destruída. Eles tinham debandado. Ninguém mais era amigo de ninguém. Embora eles tinham carinho pelo outro ainda. E a história vai passando no decorrer de três volumes. Que eu não mostrei as capas ainda, porque eu sou uma anta. Vou mostrar agora. No decorrer de três volumes. Que são esses aqui, da JBC. A capa que tem a frase em português que é muito bonita. Que é... Ainda não sabemos o nome da flor que vimos naquele dia. Eu acho o nome muito lindo. É a contra capa igual. Então não vale nem a pena girar. É a JBC. Papel jornal. Qualidade pífia. Não abra muito volume. Ele amarela com facilidade. É bem simplão mesmo esse volume. Então... Mas eu achei o traço muito bonito e muito fidedigno ao anime. Então eu acho que tá fazendo jus ao anime. A qualidade do mangá. No sentido de obra de arte. Não no sentido de publicação brasileira. Porque a JBC não é a New Pop. Infelizmente. E o preço disso aqui que eu paguei? Nem sei. Faz tempo qual foi o preço aqui? Eu paguei 15 conto. Arredondando, né? 15 conto. E tá velho isso aqui. É de 2012, né? Esse mangá foi publicado. Ele foi lançado em 2013, né? Não sei quando foi lançado no Brasil. Mas... De acordo com a minha anotação de poeira. Essa aqui tá bem zoada. Mas enfim. Voltando lá pra gravação da tela. Então. O Jinta. Ele vai querer realizar o desejo da Meiko. Qual o desejo da Meiko? A gente não sabe. Eu não vou dar spoiler. Só vou descobrir. Quando vocês verem. Se a gente já viu o anime. Eu quem ele é o mangá. E eles ficam tentando se reunir. Brigando. Tretando. Tretando com os pais da Meiko. Tretando com... Uns com os outros. Principalmente. Com os seus traumas. E evoluindo essa relação. Entre eles. Qual o ponto fraco do mangá? Eu não ouviu o anime. Eu vou falar o ponto fraco do mangá. Um dos pontos fracos do mangá. É que a Meiko fica apagada. Ela tem que ficar... Ela teria que ser protagonista. Mas não. Ela é suporte. O Jinta é protagonista. Ela fica muito apagada. Ela não aparece direito no anime. No mangá. Ela fica muito de circunstância. Ela é muito engrenagem. Ela é circunstancial. O drama dela fica um tanto quanto... Não tem afeto. Não tem conexão. Não se conecta com facilidade com ela. E eu acho que o anime é superior no drama. Por causa da trilha sonora e outras coisas. Eu acho que o anime com certeza é melhor que o mangá. Eu tô chutando aqui. Mas eu tenho quase certeza disso. Por quê? Porque o mangá não consegue transmitir a atmosfera direito. É corrido. E é meio... Assim... Não que seja ruim o roteiro em si. Mas ele é um tanto quanto torto. Sabe? Não encaixa direito. Tem os capítulos. Mas os capítulos não encaixam direito. Então você vai vendo as relações deles. Os desfechos deles. A amizade deles. E você fica meio assim. Cara... Ok. Mas... Tá sem sal. O mangá é meio sem sal. O desfecho do Jinta. O desfecho das outras personagens. É... A expressividade. Os diálogos. É tudo muito mecânico. É tudo muito artificial. O mangá não transmite originalidade. Ele não transmite muita identidade. Eles falam da obra. Não da publicação do JBC. Então não tem nada assim que seja empolgante no mangá. O mangá não é empolgante. Sendo sincero. Ele tem logicamente conteúdo. É um conteúdo bonito. É uma história bonita. É bem contada. Não dá pra negar. É uma premissa interessante de você ter um fantasma ali que vai cumprir um objetivo e começa a possuir, não é possuir, é... Assombrar o Jinta. O Jinta-chan. O Jinta-chan. Assombra ele. Depois... Meio que dialoga com a galera. Pode ser assim. Tem ali os conflitos os mais diversos com os personagens secundários. Tem uns personagens legais. Como o pai do Jinta. O pai do Jinta é ótimo. A mãe dele não aparece muito também porque não tem muito espaço. Mas a mãe dele também é bem legal. Mas o pai dele é muito legal. Mas muito legal mesmo. E aí, dentre a mãe da Meiko e o pai da Meiko, são meio estranhos. O irmão dela é legal. O irmão é bacana. O irmão, o nome dele é... O Satoshi. Satoshi é bacana. Satoshi é um cara bacana. E então, o que eu posso dizer dessa obra em mangá? Sinceramente, me decepcionou. Eu achei fraco. Sim, em geral. Eu pensei que fosse muito interessante. Você vai ler bem rápido. E flui muito bem. Os quadros da disposição do mangá é muito bem feito. Até dá pra gravar aqui pra vocês verem um pouco. O webcam seja uma porcaria. Mas a organização em quadrinhos mesmo. Que é a parte material do negócio. Como o texto funciona. Como dispõe os quadros. A rapidez e velocidade da leitura. O traço, logicamente, que é muito bonito. O enquadramento. O que peca é o conteúdo do roteiro. Entendeu? E o desenvolvimento dos personagens dentro desse roteiro. Peca pra mim. Eu não sei pra outras pessoas. Porque eu, particularmente, achei um tanto quanto o Sensal. Como eu falei agora há pouco. Eu achei que podia ser mais intenso. Mais interessante. Dentre outros animes dramáticos. Mangás dramáticos que eu já li. Como, sei lá, Fruit Basket. Umas coisas desse gênero. Mais dramático, mas mais pesado. É nana. Tem uma carga sentimental muito mais desenvolvida. Muito mais bem feita. Em mangá. Então, o que fraqueja esse mangá aqui. É isso. E eu tô curioso pra ver o anime. Pra ver o contraste entre o mangá e o anime. E, logicamente, o mangá é posterior. Então, ele deve ser muito parecido. Muito parecido mesmo com o anime. E eu tenho que ver. Tá, no meu computador, há anos eu nunca vi. Eu sei. É complicado. Eu sou complicado. Tem muita coisa em estoque aqui. Então, é isso. Essa aqui foi a review desse mangá em específico. Sem dar muitos spoilers do que eles vão fazer. Dos desfechos. Porque eu não quero. Mas... É bem... Sim. Eu não consegui me vincular. E me... Emocionalmente com os personagens. Nem com o Jinta. Nem com o Tetsudou. Não. O que eu mais me vinculei sentimentalmente. Foi o Tetsudou. O Tetsudou consegui me vincular de fato. Com a Meiko não deu direito. O Jinta-chan não foi. A Naruko é estranha. A Shihiro. Eu adoro ela como personagem. Mas ela é difícil de vincular com ela. O drama dela é legal. As histórias são legais. O ponto não é... Assim... O conteúdo tá ali. Sabe? Mas como ele se desenvolve. E o Atsumo não tem como gostar dele. Sim. Não tem como gostar do Atsumo. Você gosta do pai do Jinta. Porque o pai do Jinta é muito foda. Então tá ali entre o Tetsudou. Que eu respeito demais. Assim... Um cara gente boa. Gente fina pra caramba. É... O... 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 O arco de personagem. O arco de personagem do Tetsudou é o melhor de todos. É o melhor arco. O arco do Jinta também é bom. O arco do Jinta é muito bom mesmo. É um arco bem bacana. O arco da Meiko não é muito bom. Ela é muito engrenagem. O arco da Shihiko... É mais ou menos... O arco da Naruko não existe. E aliás é o arco mais aberto que tem. Porque fica... Fica no vácuo. Fica no ar. Não finaliza direito. O arco da Naruko não finaliza direito. E o que acontece com os protagonistas depois da história não precisa também terminar. Então fiquem abertos. Então é isso. Agora finalizando o mesmo vídeo. Falei um pouco dessas características de arco. De personagem. E com certeza. Tetsudo mata a pau. Melhor arco. Melhor personagem. Junto com o pai do Jinta. Que é o Atsushi. E um mangá razoável. Não é ruim. Só que ele é um mangá que... Pelo menos pra mim. E o drama dessa história é uma história pesada. Tem que fazer chorar. Tem que fazer sentir pressão. Sentimentos da flor da pele. E infelizmente em mim não funcionou. Não me emocionei. Sim. É bonita a história. Mas eu não me emocionei com o mangá. Infelizmente. Então é isso pessoas. Obrigado por me ouvirem. Até o próximo review de mangá. O próximo se eu não me engano é Adolf Hitler. Do mangá do Tezuka. Então eu vou começar a ler. Não sei se quando vai lançar. Mas eu vou começar a ler. Agora são poucos volumes. Então eu vou pegar ele pra ler. E... É um mangá da Conrad. Conrad cara. Editora Morto. Eu tenho esse mangá que eu comprei. Usado. Eu queria ler. Faz tempo. Mas eu não tinha lido. Então agora eu vou ler. Então é isso aí pessoas. Até mais. E falows. Tchau. Tchau.